Mudança pra melhor de Norte a Sul Por isso sou mais Porto Alegre, eu sou mais Raul Mudança pra melhor de Norte a Sul Por isso sou mais Porto Alegre, eu sou mais Raul Porto Alegre com Raul, é cada vez melhor Porto Alegre com Raul, é cada vez mais Porto Alegre com Raul, é cada vez melhor Porto Alegre com Raul, é cada vez mais A CIDADE NO BRASIL